Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, vamos para mais um unboxing da Scala 1x43 da coleção, coleção Volkswagen. Galera, essa aqui é a última caixa, chegou as miniaturas que eu mais queria, lá no Instagram a galera já sabe, mas aqui vou fazer um mistério que não vai durar nem um minuto, e vocês já vão saber o que tem, mas eu já sei o que tem porque eu vi na nossa fiscal, eu falei uau, é essa que eu queria, então eu vou estar encerrando, mas Leandro, e aí, bom, se tiver mais alguma que eu queira ali, que apareça, né, desculpa galera, tô meio com sono, vai voltando ao assunto, aí eu pego e mostro para vocês, tá, mas tá ficando muito caro, tá saindo mais de 300 reais, essa assinatura, e vocês sabem, eu tô investindo no Astro, uma outra coisa, então pra mim, por enquanto eu vou segurar, mas nós temos conteúdo todo dia, peço perdão a vocês, porque essa semana eu não consegui postar um conteúdo todos os dias regradinho, mas desse vídeo em diante vai tá normal, tá galera, vai tá todos os dias, a partir das 18 ou 19 horas, tá, vou deixar uma folguinha pra mim aí, vou tá postando entre 18 e 19, no máximo vai tá no ar, pra vocês, vídeo todos os dias no canal, e a maioria dos vídeos vai ser da loja Puro Hobby, que vocês já, Puro Hobby, né, vocês já sabem, é, nossa parceria aí, de divulgação, então nós temos vídeo todos os dias de miniaturas, e claro, intercalados com coisas pessoais minhas, né, e neste canal nós falamos sobre miniaturas e carros, não esquece de dar aqui like, se inscrever no canal e compartilhar, e claro, comentar que é muito importante, ajuda no engajamento, ajuda o canal a crescer, galera, obrigado por tudo, e bora lá, abrir essa bela caixa e ver o que tem dentro, vamos lá, ela tá até meio afogada, né, mas tá bom, vamos abrir aqui, tá praticamente aberta já, tenho até medo, vai que alguém mexeu aqui, né, tá até semi-aberta praticamente, nossa, tá bem, até a fita adesivo que os caras estão usando tá bem ruim de efeito, aqui ó, uma das primeiras, uma das vintinhas mais simplesinha, pra não falar outra coisa, né, abriu no segundo, ou não, né, tem mais um aqui ó, pronto, abriu, abriu, que legal galera, tem um brinde aqui que eu não sei qual que é, o resto das miniaturas eu já sei o que é, tá galera, mas, é, deixa eu ver ver o que eu vou fazer, fazer o suspense pra vocês, deixa eu ver se vai dar para o suspense, né, deixa eu colocar aqui, eu já tô olhando, nossa, que bonito, eu já sei o que é, tá, ih, rapaziada, o brinde já até tem, outro, outro deste, mas tá bom, eu já tenho esse brinde aqui, eles mandaram, nossa, bacana essa aqui, gostei também, não sei se você tá pegando aí, espero que não esteja, bom, esse brinde que veio, palhaço, eu já tenho, né galera, que é um porta-revista, se vocês quiserem, posso até sortear um porta-revista desse aqui pra vocês, que eu já tenho esse porta-revista, aqui as revistas expectivas, miniaturas, miniaturas, os caras, mano, esse cara tá de brincadeira, ó, já é a terceira vez que eles me mandam isso aqui, ó, terceira vez, acho que produzido demais, tá sobrando, que não é possível, terceira vez que me mandam isso aí revistindo, jogando até fora, e aí vem esse brinde, que não é brinde, porque eu já tenho, né, eu acho que é para dar a sequência, né, as outras que vão vir, o alance, nossa, custa 50 reais isso aqui, mas, é, o que eu vou falar para vocês, eu vou estar parando, e aí, esse GESOL, se houver algum miniatura que me interessa, eu vou em conta, né, pelo mercado livre, nas bancas, aí eu pego, tá, vai sair muito mais em conta pra mim, né, pessoal, bom, vamos lá, eu sei que vocês já estão doidos para ver, eu vou começar com a mais top? Não, bom, vou começar com a mais ou menos, que talvez para um seja a mais top, muito bonita, hein, galera, gostei, é uma Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 2010, olha que legal, galera, para quem está acostumado, tá, no final vai ter um videoclip mostrando elas aí um pouquinho mais detalhado, e mais para frente, claro, a gente vai fazendo vídeo delas, né, gostou, galera, ó, tetinho solar, melhor, bacana, né, bacaninha, é uma bela miniatura, viu, melhor que a Toreg, bem melhor que a Toreg, e parece ser bem mais detalhada, tá, pessoal, gostei, muito legal essa Tiguan, uma das primeiras, né, que veio para o Brasil, bacana, vou deixar aqui a amostra, vamos por esse aqui, que é muito show também, velho de bola, Volkswagen Gol Geração 3 GL, de 1993, galera, bonito, hein, olha aí, ó, eu nem tô olhando miniatura, tô deixando mais vocês olharem, ó, muito legal esse golfe, galera, muito legal mesmo, se eu não me engano vai vir um conversível, tá, aí qualquer coisa a gente pega, compra no mercado livre, usando as bancas, ah, mas os caras vendem um pouquinho mais caro, mas para mim ainda compensa, que eu pague 200, tá mais barato do que pagar 300 em três miniaturas, que muitas das vezes eu nem vou querer elas, né, então a gente tem que ser prudente, não dá para ficar jogando dinheiro fora, eu não quero fazer a coleção completa da Volkswagen, sim, só as miniaturas que eu gosto, né, ou que lembra algo da minha infância, então eu não vou tá colecionando 100%, né, porque eu acho que tá na metade da coleção isso aqui, nossa, tem minha, tem carro da Volkswagen, galera, tem um monte, ainda falta metade, só tô admirando um pouquinho aqui, tá, pessoal, eu deixei vocês olharem, nossa, muito bonito, hein, podia ser o GTI, né, eu sei que vai ter a conversível, a conversível vai ser legal essa daqui, e a última e mais desejada para mim, tá, galera, lembra até um colega meu, que os pais dele tiveram essa minha, esse carro, né, que é um vizinho dos meus pais também, que virou síndico, já teve esse carro, então me traz muitas lembranças boas, galera, é linda essa miniatura, meu, que vai ter de jeito, que vai ter de jeito, que vai ter de jeito, querendo essa miniatura, não é brincadeira, muito bonita, que é a Volkswagen Santana quanto, né, Santana quanto, é, CG, não sei o que é isso aqui, de 1985, muito linda, linda mesmo, olha só, Bom, galera, vai ter o videoclipe dessas belas miniaturas aí, rapidinho para vocês, só precisamos que vocês tenham uma noção de como elas são, e depois com calma, desculpa, pessoal, olha, tá demais hoje, tô cansado, galera, tô correndo, dormindo muito tarde, e eu tô gravando tarde para vocês, para vocês não ficarem sem vídeo, né, fora as miniaturas que tem para o hobby, amanhã eu vou estar correndo atrás também das miniaturas, amanhã não, depois da manhã, galera, correria, mas graças a Deus, a gente não tem que reclamar, tem que agradecer a Deus, porque é uma bênção, né, quantas pessoas não queriam ter conteúdo aí, para poder ter vídeo todos os dias, e nós temos, olha que legal, então é um privilégio, não podemos reclamar, mesmo um pouquinho de cansaço com o sol, ó, vamos tacar de pau, estamos aí trabalhando, se esforçando para esse canal dar certo e ir para frente, e tá indo, né, graças a Deus. Galera, obrigado por tudo, ficou com Deus, não esqueça aí de ativar o sininho, se inscrever no canal, e comentar o que vocês acharam dessa bela miniatura, e não esqueça do like, galera, tem bastante visualizações e poucos likes, mais de 100 visualizações e 20, 30 likes, galera, não custa nada, é só apertar o dedinho lá, ajuda a nós, por favor, é um conteúdo bacana que a gente está trazendo para vocês aí, não esquece, ajuda a nós, tá bom? Dá aquele like, abração, fica com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Fui! 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 Fui!